E quando a gente pensa na Amazônia, às vezes a gente não lembra que ela realmente é enorme e que ela é muito vivo e sócio-diversa. Cada cidade aqui representada, quem tem aqui a replicação de Moraima, vai fazer uma artiga pintada, vai fazer uma artiga pintada, vai fazer uma artiga, vou observar esse território, a gente pensa que ele é um território aberto, é uma fronteira a ser, na verdade não, ele é um território fechado. Nós temos todos esses territórios definidos, como áreas de proteção ambiental, áreas indígenas, histórias de proteção socioambiental, ele é totalmente constituído como um mosaico, onde todas essas identidades estão presentes. Mas a gente passou, na nossa formação, na nossa vida nos palmos, na cidade, a assumir como referência de sociedade aquilo que vem do mundo industrializado. Esses 10 mil anos de presença de povos originais daqui, eles desenvolveram tecnologias que eles ainda não conhecem, a respeito de como seriam relacionados à floresta viva. E isso tem sido um trabalho de povos originais, em última instância, água, água e vida, para nós, muito bonito. Então, assim, muitas coisas que a pesquisa tem chegado por enorme, as duas décadas da biologia mostram para nós quando a gente tem que desperdiçar de uma oportunidade de conhecer melhor quem nós somos, que tecnologias foram essas. Nos anos 50, 2020, uma mudança radical e o nosso enquadramento como uma periferia. E na periferia não se faz agenda. A periferia recebe agenda de outro lugar. Então, a gente não consegue, a partir dali, estabelecer uma relação mais equilibrada, assumindo a floresta viva. Ao contrário, todo mundo passa a ver a Amazônia como um local para a extração de produtos naturais. E passa para uma desencrenada por meio da floresta. Então, a gente vai encontrar esse nosso ideário do século XX, de desenvolvimento, estabelecendo aquilo que a nossa cosmovisão. Mas existem outras comunicações e, domingo, a gente podia ser um corpo democrático e assumir a possibilidade de coexistência. E a gente tem leituras da Amazônia brasileira, que foi publicada agora, no final do ano passado, pelo coletivo da Amazônia 2015. E diz assim, existem várias Amazônias. Isso mesmo, existem várias Amazônias. Várias situações. Então, nós temos a parte verde ali, que é a laje florestal, a amarela, a solubração, a antropizada também. E eles colocam essas estruturas, ok? Porque isso vem com o trabalho de leitura, de censuramento menor, de legião ecologista, tudo beleza. Agora, quando a gente caracteriza uma Amazônia humana só pela cidade, vem com o que a gente tem que pensar. Porque a cidade grande é a terra que foi constituída por um colonizador. Na nossa lógica, que eu mostrei a princípio, nativa, isso é um pouquinho diferente. Então, a gente vê como primeiro plano, aquilo que eu estou colocando como uma civilização planta, reconhece, a rede de cidades. Mas a gente teria também essa rede de cidades nos surpreendendo e formando grandes formações metropolitanas. Então, para a gente falar de um mundo, eu não posso falar só da cidade. Eu preciso falar de todas essas formações que estão também em meio da floragem. Essas bolinhas de cor de rosa, elas são as aglomerações que o IBGE conhece como rurais. Mas que podem ter risco de pessoas, isso aqui, para nós é uma vida, uma unidade que nem está mapeada no município. Mas lá no Long Beach seria uma cidade. Então, aqui a gente tem muita clareza da estruturação da curva verde azul e de pessoas que estão seguindo os grandes rios. E como a gente vai ver, na área improvisada, isso vai assumindo novos padrões. A gente não está nem conseguindo entender. Eu estou chamando isso de um perigo humano estendido, porque a gente vai ver que quem está naquela bolinha rosa, está vivendo como essas duas comunidades de ilustração, que está a nove quilômetros de uma cidade, nove quilômetros de uma árvore. Tem alguém nessa vila que morra, que vai trabalhar na cidade. Tem alguém que está ali, levando o sol, que vai para a feira, mas tem alguém que está indo todo dia trabalhar. E essas pessoas, elas querem habitação, elas querem solução de mobilidade, elas querem solução de saneamento, de inclusão digital. Elas estão desafiando a gente, como arquiteto, a levar algum tipo de concepção e a gente não sabe fazer nada como seja a evolução que está nas periferias já conhecidas. Mas a gente tem aqui, no cinza, uma classificação do que é o bem humano, pelo de sempre. É aquele lugar onde eu escondi, aquele lugar bem definido, que não tem nada de interessante. Mas eu estou dizendo aqui, na Amazônia, esse bem humano, ele é cheio de vida. Ele está com uma articulação de moradia, produção, que é capaz de manter o rio e a floresta, como a principal matriz. E aqui não tenho sua imaginação, eu tenho cooperação. O nosso desafio de conciliar esse humano e aquilo que é o capimônio humano e ambiental da região, ele passa por um triste, eu já concluindo, eu queria colocar aqui uma frase, né? Ele é animando, né? E eu acho que ela sinta-se muito legal para a gente entender o que é essa perda do vento, né? Então, para os povos florestas, ser rico é não precisar de dinheiro. O que, no caso deles, significa que na floresta há tudo o que precisa. Assim, vários salos da floresta precisam de florestas, de escolas raros, tornando os povos. A periferia das nossas cidades, ela está cada vez mais constituída por pessoas que fogem da morte, né? Que estão afetadas pelas diversas pressões que acontecem nos nossos municípios. Então, a violência contra o peritório, ela está associada à violência contra os corpos. Os corpos indígenas, os corpos deles, os corpos periféricos, de modo geral, né? Que a gente aprendeu aí na nossa trajetória do século XX a ver, né? Ou os 300 anos de gravidão como menos importantes. E, sem saber, se nós não tivéssemos tipo a violência indígena, a gente não teria as cidades onde elas estão hoje. Todas constituídas e se diminuídas. Então, a gente tem aqui o desafio de pensar que repertório é que a gente vai desenvolver. A gente pode dar uma resposta para o seu convidinho. Nós estamos pensando na Amazônia, projetando-a para daqui a 17 anos. Então, a primeira pergunta, isto é o que? É curto prazo ou é médio prazo? Como? Não é. Mas já é um esforço e um desafio. Pelo menos estamos planejando o futuro. Eu vou falar do esposo nas diferenças de pensamento urbanístico, de constituir um processo e um método de planejamento do futuro. O futuro é uma região que é complexa, mas é uma região urbana. Fala-se muito na Amazônia, em respeito ao potencial hídrico energético. O acervo de água doce, que é representativo, é o lixo. Estava portável do mundo. Fala-se muito da biodiversidade. Por muito tempo, regou-se a sociodiversidade. que, desde as turinvadas, afirmou-se uma ideia de que a Amazônia era terra sem homens. que deveria ser ocupada, integrada a um país, como se não fosse parte do Brasil, entrega e ocupada por homens sem terra de outros jejunos. A ideia de que a Amazônia era despovoada, ainda hoje, é muito forte e nós já estamos com quase 30 milhões de alunos. Estamos, neste momento, numa cidade-estável, com mais de 2 milhões, 2 milhões e 200 milhões de alunos, de uma região metropolitana, com a eletricidade daqui falada pela minha querida Ana Cláudia, que está acima de 3 milhões. Belém é uma cidade metropolitana de 1,5 milhão de habitantes, porque a região metropolitana tem mais de 3 milhões de habitantes. 80% da população amazônica, um pouco mais, vive nos núcleos urbanos. Então, a Amazônia é uma região urbanizada. Ainda que a densidade populacional da região do contorno seja pequena, porque é uma região continente. E é um continente dentro de um território verdadeiramente continental, o território brasileiro. E quando se fala em pensar o território brasileiro, pensar o futuro, e realizar um esforço de planejamento, nós estamos falando daquilo que é muito caro ao Milton Santos. O espaço estoricizado é o território, é o território sempre usado. Mas qual é o uso, ou quais são os cursos do território, que nós devemos afirmar como parte desse projeto? É a nossa missão de ter em movimento. Qual é a base filosófica que vai inventar a nossa missão de planejamento e de desenvolvimento urbano do nosso país? A professora Maria Adélia Aparecida de Souza tem um livro importante, que é o território brasileiro, Onços e Abusos. Nós temos uma sócio-universidade. Como aqui foi falado, Onços e Abusos que agora vivem aquela crise humanitária, os diálogos humanos, estão aqui há pelo menos 13 mil anos. Possivelmente mais do que isso. O professor Aziz, que sabe, dando um conselho para o Lula, de como enfrentar a busca de solução dos problemas da Amazônia, dizia, há de se considerar que a Amazônia é uma diversidade, é uma eternidade. E é a mesma Amazônia. Onde está Belém, onde está Manaus? Belém e Manaus são cidades urbanas, mas são muito diferentes em si. Manaus tem áreas de risco que parecem com regiões do sudeste do país. Com as ocupações das últimas duas décadas de Manaus, nós tivemos um crescimento enorme de favelas, construídas em áreas acidentadas, e as pessoas, um sistema de parafita, utilizado também por nós em Belém. Só que nós temos uma cidade urbana, cuja metade pertence à União, ou seja, terras de marinha, exatamente porque o decreto de 1861 diz que toda a traidade alcançada pela maré que é preabada aquele ano, seriam terras da União, criando enormes dificuldades para o planejamento do banco. Proveno que agora começa a ser superado com uma lei que eu ajudei a provar em 2017, que permite, no seu artigo 69, que comprovaram, através de uma cartografia, a investidência do bairro, o município, assume, pode assumir porque a essência da União a competência para regularizar. Então, o arquipélago do Marajó, estou falando aqui de mais do que o território português, vão ser sete municípios. Hoje, o arquipélago do Marajó 100% é terra da União, porque os 100% são águias alagárias ou alagárias são terras de marinha. O prefeito, então, governam a cidade sobre a coisa que não tem autoridade sobre um único sentimento quadrado. A Amazônia é metropolitana. Então, a Amazônia é um bioma, é um ecossistema. Mas, há de se falar em ecossistema urbano. qual é o nosso desafio? É o mesmo tempo civilizacional. Porque nós vivemos no Brasil, e não é diferente da Amazônia, mas, pelas desigualdades regionais e intra-regionais, pode-se dizer que a urbanização brasileira é. da urbanização da Amazônia é uma urbanização cuja dinâmica nega a urbanidade. que as cidades brasileiras, no entanto, fortemente, mais fortemente as cidades amazônicas, são cidades negadoras à cidadania. Há um tempo atrás, eles falam, para o professor do Amor, nós estamos chamando para a roça. Como se roça fosse sinônico de dificuldades. então a cidade é possibilidade de futuro. Mas hoje as cidades são a negação da cidadania. A gente não pode deixar de dizer para os estudantes que aqui no Amazonas, por exemplo, 80% da população é tão grande. Não pará, 60%. Isso significa outras construções, outras formas de viver. E a gente precisa considerar e a gente tentar incorporar isso. Então, a maneira da gente fazer a cidade aqui não pode ser. Manaus não pode virar a cidade com uma expansão perpétua. Manaus precisa entender que é uma cidade com a responsabilidade de proteção desse estado. E ela precisa dialogar com essa folha de uma honra de um dele.